O que é o cara? Acidente de carro feio ali, pode ter gente ferida. Acho que os destroços prenderam alguém naquele carro. Tem alguém preso naquele carro. Eu te ajudo, calma. Spider-Man, um grupo de homens assaltou um mercadinho e fugiu acelerando. Eles causaram um acidente. Quem causou esse acidente está por perto. Tenho que achar e parar eles. Tchau. 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 Mais gente Nossa, esses criminosos Têm um círculo social incrível Que bom que eu parei isso Já tem bastante motorista louco na cidade Vocês não têm cara de chaveiros Acabei com ele Ele vai lançar Essa vai deixar O que a gente pode fazer contra isso? Fica parado Dica de especialista Se você não é bom de invasão Melhor não invadir nada Atenção unidades Ou uma ocorrência em curso Agentes disponíveis Dirijam-se para o Financial District Um ataque Melhor eu entender Tenta adivinhar o que eu acho de valentões Viver pela surra Morrer pela surra Tenta adivinhar Tenta adivinhar